Deixa eu te mostrar os shorts mais lindos do Brasil, Correnda, que saíram hoje. Você pode estar adquirindo a partir de 10 peças, shorts jeans Correnda, com pérolas, com strass. Eu te envio pelos correios através do PAC ou SEDEX. Se sua compra for acima de 100 peças, eu te envio pela TAM Cargo. Hoje se chama de LATAM. Você pode estar retirando o galpão da LATAM do aeroporto. Ou se for pelos correios, você aguarda na sua casa. Você pode estar adquirindo nas numerações 34 ao 44. Não esqueça também de comprar nossas blusas especiais Correnda Guipir. Fica aqui na guarda do seu pedido.